Oi gente, a temporada de cruzeiros marítimos ainda não acabou. Neste final de semana, quatro transatlânticos vão atracar em Santos. Quase 25 mil turistas vão passar pela cidade movimentando o terminal de passageiros no porto. As obras que começaram a ser feitas na entrada da cidade estão modernizando a avenida Aroldo de Camargo na zona noroeste. A via será recapiada, ganhará ciclovia, calçada dos dois lados e novos pontos de ônibus e lixeiras. A reurbanização vai resolver o antigo problema do descarte de lixo na rua. Um bom fim de semana para todos!